Sabe como você pode transformar um Danap em dois? É só acrescentar água. Ha, como? Bom, primeiro você toma metade do Danap. Tomou? Agora você toma outra metade. Aí você coloca na água. É só achar o rótulo premiado que você ganha outro Danap. E é fácil, tem mais de um milhão de Danap. Ah, vale também para Corpus Diet. Promoção descolou. Achou, ganhou o Danap. Escolhe o seu.